Tudo bem que eu vejo ela dançar E a gente não canta, a gente diz a mesma atenção Precisa trazer um presente pra ela Pra ver se desperta o seu coração Um presente assim, diga aí! Seja a cara dela Um presente assim, seja a cara dela Um presente, um presente assim, diga aí! Seja a cara dela Um presente assim, seja a cara dela Um vestido guardado com fuchas do mar Uma sandália de cor, linda mando de quebra Uma guia de Oxalá Pra ela botar no pescoço Um vestido guardado com fuchas do mar Uma sandália de cor, linda mando de quebra Uma guia de Oxalá Pra ela botar no pescoço Um presente assim, olha aí! Seja a cara dela, um presente assim, seja a cara dela. E seja a cara dela E seja a cara dela E seja a cara dela